O que é isso? Essa é minha cara! Essa é minha cara! Então manda música bate volta cê sabe na mão de um gênio Por que 45 pode até virar o milênio Por que eu estou com você dentro da sua cidade E as merda que cê fala parecem pra eternidade E é mais duas? Cê sabe agora eu faço minha historia Aqui por essas ruas Então parceiro eu falo agora Que aqui se foda longe da quebrada Você deixa eu exploda a porra toda Desde falar que as merda que eu falo é uma Uma eternidade, mas você não é sagaz Não é um bom rapaz, eu sou bem perspicaz Cê fala aqui as merda que eu falo Cê vai ter que escutar, mas tu quer ouvir do que eu falo Essa aqui é a parada, cê entendeu meu parceiro? Cê não é um bom oponente Daqui bem mais pra frente, vai ser bem concentrante Desculpa, eu vou tá de meiota no pião dentro da sua mente Cê falou que eu não sou um bom oponente Cê falou até que tá até nos à frente Porque cê sabe agora no enredo Primeiro passo é subestimar o próximo É embora mais cedo Mas quem subestimou foi você Falando das merda que eu tô falando Essa aqui é a parada, cê tá ligado eu tô improvisando Olha o karma pra você voltando Acho que sim parceiro, porque agora tá voltando E nessa fita agora eu tô até te retrucando Cê tá reclamando, agora aqui nessa proposta Meu papel é atacar, o seu é só mandar resposta E eu tô mandando, cê não tá entendendo Por isso que eu tô batendo E você não tá vindo, tá rodivendo Essa aqui é a parada E cê é desleixo, pode crer meu parceiro Só põe o nocaute, foi no queixo Vamos pra votação certo Por quem começou, quem gostou das rimas de speed, barulho Quem discorda e pensa diferente E acha que foi o Mano Oguacha que levou barulho Por vocês 1x0 meu parceiro Oguacha Mas nem tudo está perdido Porque quem terminou E aí meu mano É isso Aqui vai Aí, geral com a mão bota de novo Daquele jeitão Com a vontade de novo O speed vai puxar E a noite é muito mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Enquanto o hit vai cair Quando o coringa gargalhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mata ele caralho Mata ele caralho É central caralho É central caralho É speed, mas não faz hit Eu sou mais tático Então vou ter que fazer o freestyle Que é mais prático Essa que é a parada Você pode ser o speed Eu sou o lingerio Eu sou o rato mais sábio Entendeu? Essa que é a parada Não caminha Por isso que eu vou fazendo Entre a entrelinha Essa que é a parada Por isso que eu não sou um vagão Sua morte hoje aqui foi em vão Mas o speed agora te aposenta Você acha que ser rápido É porque você não viu No toque da 160 Então essa é a fita sem noção Por isso agora que parceiro Sabe que você é teu bração Por isso agora que você arrega Porque eu sou engata Que tá parceiro Sabe que você não prega Então agora que você não estresse Você é rapidão Na sua vida Eu sou a curva do S É a curva do S Eu não piloto Você tá ligado Que com suas ideias Eu não me importo Você fala da 160 Com a seu papo é torto Minhas pernas tem mais caminhada Que é a sua moto Nada a ver Você não do papo torto No caso você dirige Eu sou o piloto Aí parceiro sabe Então pode pá E quero ver na curva reta Quem vai capotar Vai ser você Essa aqui é a parada Senta a liga do meu mano Eu faço frio Porque independente Da sua 160 Vou te atropelar por cima Passando GTI Na vontade Se abraçou Você vai voltar de ré Se eu engato aqui Então você chama no Pelé Porque você sabe Que nessa parada Na quebrada Se eu engato aqui Já sabe se eu não arrumar nada Aí família Vocês estão ligados Votação certo Quem gostou das rimas Do meu mano Guaxa barulho Quem pensa diferente Que é o terceiro round Barulho para Speed 1x1 Então barulho Para o terceiro round Para o ícone Para o ícone Para ver quem começa Guaxa começa É isso E aí DJ Aí ó Quatro entradas De duas rimas No terceiro round Fechou? ZMC's Terceiro round Quatro entradas De duas rimas Fé pra isso Solta nós DJ Vem comigo assim ó Movimento cultural Que onde chega incomoda O hip hop é O hip hop é Movimento cultural Que onde chega incomoda O hip hop é O hip hop é Rota 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 Isso é movimento cultural Essa que é a parada Meu parceiro é a improvisação O rap é foda O movimento é foda Me desculpa E te digo Que você não é não Essa que é a parada É a questão Cê tá ligado Mano Que pra tu Não sou problema Esse que é o dilema Cê tá ligado Que hoje vai perder E infelizmente Hoje pra você Não tem esquema Nada a ver parceiro Cê falou que é problema Na minha frente Na verdade parceiro Você é inconsequente Por isso agora Que você não é freestaleiro Na verdade O hip hop é o da pleta Mais importante Por isso estamos no terceiro Então essa é a fita Eu sei um debate Parceiro Você foi o mais na resposta Mas ainda no ataque Então eu dou até Uma embolada Porque o pensamento é rápido Parceiro Independente das travadas Independente das travadas Cê é rápido Só que cê dá pra perceber Que cê não faz com o coração Faço composição Isso é um refrão Cê pode até ser foda Mas pena Não tenho uma dicção Então Pode fazer com o refrão Se ideia for na mente E for do seu coração Porque parceiro Sabe arrumar nada Se não for da sua vivência Suas músicas Não vale nada Eu canto o que eu vivo É a realidade As ruas que eu tô dominando Nessa cidade Essa que é a parada Isso é verso e posa Me pergunta Todo mundo conhece No Santa Rosa Na verdade Todo mundo conhece No Santa Rosa Conhece os seus versos Conhece as suas prosas Porque hoje você vai morrer Na sinfonia do boom-dap É foda batalhar O pesadelo da geração de trap Como assim? Tô te batendo no boom-dap Essa que é a parada Isso é um click-back Não posso fazer nada Se cê não tá aguentando Essa que é a parada Tô fudendo pra quem não tá gostando Você falou Até de click-clack Na verdade Você vai morrer Parceiro aqui Nesse boom-dap Então parceiro Que o dedo Tá flexionando E se o 38 Tá na mão Cê vai tá peitando Boa 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 Obrigado.